Não, hoje não tem lá muita conversa não, porque vou falar pra você, é difícil, tá difícil confiar em alguém hoje, mas Moisés tinha Josué, Elis tinha Eliseu, Noemi tinha Ruth, e você tem quem? Eita, rebandaçou! E o capitão tem quem? E eu tenho quem, Jesus? Pelo amor do teu nome! Ano passado o povo tinha gente, tinha gente de confiança, tinha gente que podia falar assim, eita, se eu morrer hoje, camarada, a mulher tem atitude, se eu partir dessa pra melhor hoje, eu sei que vai ter gente aqui que vai pegar o boi pelo chifre, eita, erguiaçou! Eu sei que eu tenho aqui nessa plataforma, que se o senhor falar assim, vou gritar sua senha hoje, tem gente aqui, que vai me representar, assim, no nível, são os liderados, eu estou ensinando isso aí no curso de mulheres, estou ensinando isso aí no curso de mulheres, Então, mesmo Josué sendo o braço direito de Moisés, ele se sentiu incapaz agora, ele se sentiu impossibilitado, porque ele tinha alguém que estava suporte ali, estava ali, estava na frente, estava na batalha, estava pelejando, tinha alguém ali, tá? Davi tinha Jônatas, Davi tinha Jônatas, tá? Então, eles tinham quem, estava ali pra coordenar, sabe? Pra olhar assim, ô glória, que benção, tá aí na frente, nós estamos juntos, segura na minha mão, vambora, pra cima! Mas agora, mas agora, é Josué capítulo 1, meus amores, mas agora, Josué, versículo 2, do capítulo 1 de Josué, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, ué, dá pra entender, dá pra entender, com a palavra de Deus pra Josué, que Josué estava abatido, normal, Josué estava desanimado, versículo 1, versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, o Senhor precisa falar conosco, pra nos motivar, pra nos dar esperança, pra nos levantar, uma palavra do Senhor te levanta, uma palavra de ânimo de Deus pra sua vida, te levanta, te levanta, te ergue, te bota de pé, veja aqui, e aí quando você olha lá pra Ezequiel, capítulo 2, o Senhor fala, ponte em pé, e eu falarei contigo, o Senhor, o Senhor nos quer de pé, o Senhor nos quer de pé, acontece o que acontecer, quem partiu dessa pra melhor, quem ficou, quem ficou, quem ficou, tem que seguir em frente, quem ficou, precisa conduzir a caravana, eita, remandalaçou, minha, seica, ergue, andou, tem que, tem que seguir em frente, gente, Deus vai falar com Josué no capítulo 1, e vai fortalecer Josué, e vai dizer pra Josué, Josué, não fica triste não, porque do mesmo jeito, eita glória, do mesmo jeito, que eu fui com Moisés, meu servo, alabandassou, eu serei contigo, da mesma forma que eu fui com ele, Josué, eu serei contigo, se tu, tão somente, guardar as minhas palavras, e meditar nela, de dia e de noite, e for fiel, como meu servo Moisés foi, eu serei contigo, e onde você pisar, planta dos teus pés, eu vou te dar, será que Deus está falando com pessoas, nesta live, nesta noite, dizendo assim, ei, se tu, se tu pudentemente te conduzires, não errar o caminho, meditar na minha lei, de dia e de noite, como diz o Salmo 1, primeiro, eu, certamente, serei contigo, certamente, eu sou o mesmo Deus de Moisés, eu serei contigo, e você, vai fazer esse povo atravessar o Jordão, é você mesmo que eu escolhi, eu, senhor, você, puxa vida, mas, eu sou muito bom, para ser companhia, eu sou muito bom, para ficar na retaguarda, para dar cobertura, senhor, ei, calabandassou, o senhor está falando com a pessoa da minha live, eu sou muito bom, para dar cobertura, para ficar na retaguarda, é, tem pessoas que são boas para ficar na retaguarda, para dar cobertura ao outro, mas, quando o outro sai da frente, ele fica todo desesperado, ou com medo, aí, estou com medo, estou com medo, Jesus, estou com medo, eita, glória, o rapaz está falando aí, gente, eu sou muito boa, para ser o braço direito do meu pastor, eu sou muito bom, para ser o braço direito do meu pastor, eu sou muito boa, pastora, para ser o braço direito da minha líder, mas, se for ficar na frente, eu já dou a água tremida, mas, Deus sabe que você é capaz, Deus sabe que você é capaz de fazer como Moisés fez, Deus sabe, é só, você tem a receita, que Deus está dando, qual que é a receita, pastora? Andar, conduzir, prudentemente, meditar na lei, de dia e de noite, vai estar apto, menina, menino, você vai estar apto, aí, Deus vai falar com Josué, vai animar ele, vai colocar ele para cima, bota um app aí, bota um app, vai botar Josué para cima, e aí, vai dizer, Josué, meu filho, bora, bora, bora lá, levanta-te, levanta aí, Josué, a minha missão com Moisés já acabou, agora é com você, tem muitas pessoas que inspiraram você, tem muitas pessoas que inspiraram você, e ela vai continuar sendo a sua inspiração, vai continuar sendo o seu modelo, vai continuar sendo a pessoa amada por você, vai continuar sendo a pessoa que você quer que reviva tudo novamente, e aí Deus levanta você, e diz, eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés, eu estou te colocando numa posição se não igual, melhor, pior não, eu não aceito menos que Moisés, é complicado, porque o Senhor não aceita menos, ou você é melhor, ou você é igual, não, não, menos não, Deus não aceita menos, porque uma liderança perfeita como a de Moisés, perfeita como se diz no trajeto de fé, e conduzir o povo, porque Moisés também foi imperfeito, no quesito de ferir a rocha, mas entenda isso aqui, alguém cumpriu o ministério, e passou a bola para você, e aí você precisa ter capacitação do Espírito Santo e coragem, entender que agora é a sua vez, é a sua vez de brilhar, é a sua vez de fazer queimar, fazer a chama acender, bota o texto para mim, minhas moderadoras, cadê os meus moderadores, bota o texto também, Josué capítulo 1, fazer queimar, é a sua vez, olha bem, versículo de número 8, não te aparte, olha bem, vou ler o 7, tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado, de fazer conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares, qualquer lugar que você for, não te aparta, por onde você for, não te aparta, não se aparta da tua boca, o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado, de fazer, conforme tudo, quanto nele está escrito, porque então, farás prosperar, teu caminho, e então, prudentemente, te conduzirás, não te mandei eu, quem mandou? quem mandou? não te mandei eu, foi Deus que mandou, foi Deus que mandou, não te mandei eu, esforça-te, e tem bom ânimo, desanimado gente, entende, ai, eu não sei, ai, eu não sei, não, será, estou sofrendo, pastor, puxa vida, cadê Moisés, ai, como eu queria Moisés, aqui agora, e aí, ai, como eu queria Moisés, e aí, nós ficamos, tudo prostrado, ai, se Moisés, estivesse aqui, vai falando Jesus, fica à vontade, ai, se Moisés, estivesse aqui, poxa, eu lembro, quando nós, estávamos lá no monte, um monte de fomegava, eita, rei manda, soube, é, é, soube, ai, eu lembro, quando nós, estava lá tendo, do encontro, poxa, lá no cercadinho, eita, meu Deus, eu lembro, era tão bom, nós se encontrava lá, Deus falava conosco, nós ficava animado, ai, meu Deus, cadê o Josué, esta noite, cadê o Josué, poxa, como era bom, se Moisés, estivesse aqui, ah, tinha lá as pelejas, mas nós, estava tudo junto, tinha lá as memoração, mas nós, estava junto, tinha lá, é, os levantes, mas nós, estava junto, nós, estava na tenda, do encontro, nós, estava lá, né, armando as estacas, botando a tenda, nós trabalhava junto, nós trabalhávamos junto, Moisés, era uma benção, e ai, fica assim, para as traves, ai, meu Deus, o que, que vai ser de mim, agora, o que, que vai ser, dessa nação, agora, Moisés, não está mais aqui, que que nós vamos fazer, meu Deus, do outro lado, o Jordão, está em Jericó, os cananeus, estão lá, nós, vamos ser tudo destruído, hello, será que Deus, está falando com esta mensagem, será que Deus, está falando nesta mensagem, o Jordão, está ali, alguém, precisa atravessar, Jericó, está ali, cidade fortificada, os cananeus, tudo armado, é, os cananeus, perigo, porraça, perigosa, os cananeus, são terroristas, e os cananeus, estão tudo ali, ai, Moisés, quanta falta, você faz, o que, que eu vou arrumar, com esse povo, para atravessar, para o outro lado, Moisés, aí, Deus fala, aí, Deus fala, uai, gente, repara, minha ilustração, não, porque realmente, o que está acontecendo, aí, Deus fala, porque geralmente, quando a pessoa fica assim, Deus fala logo, porque Deus não quer perder, Deus não quer perder, essa pessoa, que Deus sabe, que é de confiança, Deus não quer perder ela, para a tristeza, para a angústia, para a dor, para o desânimo, Deus fala logo a mensagem, logo, ei, esperta aí, eu conto com você, eu conto com você, eu conto com você, estou contando consigo, você mesmo, ah, mas era tão bom, quando Moisés estava aqui, era tão bom, ai, como era bom, nós íamos para as ruas, multidão chegava assim, era uma benção, é, salário melhorou, a economia, foi lá para cima, ah, era tão bom, quando Moisés estava aqui, era tão bom, ah, o Black Friday, nosso pai, nunca teve um igual, quando Moisés estava aqui, é, é, foi tão bom, nossa, e o Pix, foi ele que inventou, gente, e agora, Moisés não está mais aqui, só está os cananeus bem na frente, ei, ai, meu Deus, e agora, e agora Deus fala assim, ei, Josué, Josué, o negócio é o seguinte, levanta, levanta, para com esse negócio, para com esse negócio, porque tem que levantar aí o povo, atravessar aqui o Jordão, e a palavra que Moisés falou com você, obedece, lembra quando Moisés estava com vocês, o que Moisés falou, o que Moisés falou, contava com vocês, Josué, ah, então, tudo o que Moisés falou, você vai cumprir, como a minha palavra, de dia, e de noite, anda prudentemente, equilibrar, e faz esse povo passar o Jordão, porque eu conto com você, tá bem? Eu conto com você, bora lá, Josué, isso aí, bora lá, Josué, eu conto com você, é, agora o negócio está, uma deusita, deusita, o negócio agora está sério, o negócio agora está sério, Josué vai precisar de muita força, Josué é a igreja, Josué é a nação, que precisa passar para o outro lado do Jordão, enfrentar os cananeus, enfrenta os cananeus, enfrenta os cananeus, enfrenta o cananeu, que está aí te perseguindo, Deus te levantou, bora para cima, para de ficar, ai meu Deus, que indéria, que saudade, mas sentir saudade é normal, sentir saudade é normal, poxa, um líder exemplo, um líder exemplo, para o mundo, uai, normal sentir saudade desse homem, como não, o Berulinho que ele fala, sei lá, é normal sentir saudade desse homem, gente, é, é normal, é, o único homem, que aqui em casa, ninguém desse homem, é do, é do Moisés, é, ninguém tem ciúme do Moisés, ei séria, ah, para com isso, levanta aí mulher, levanta aí, ei, Deus quer usar você, para tocar aí, a caravana, bora lá, o espírito de Josué, está na terra, do Moisés, um abraço irmão Lucinha, embora parir, está calor aí, gente, bota meu e-mail, cadê minha moderadora gente, bota meu e-mail aí, para essas moderadas aí, vai, gente do céu, e eu vou orar agora com você, para o senhor renovar as suas forças, ok, a pastora já falou pela manhã, já está gravando os vídeos do estudo, falou, a garganta está seca já aqui, e se deixar eu prego mais uma hora, que você já me conhece, então bora lá orar, para o senhor te fortalecer, para você seguir em frente, para você seguir em frente, não fica parado, prostrado, ai meu Deus, não, 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 você está pensando que ele não está aí não? faz, faz, faz o que ele falou, faz o que ele falou, é, faz pacífico, pacífico, ou da palavra que Moisés disse, acata aí, e segue em frente, e faz como disse Jeremias, traz à memória, as coisas que ele pode dar esperança, e qual é a esperança? Você já sabe, que eu não vou falar aqui, eterno e poderoso Deus, obrigado por esta noite, por esta live, pela tua palavra, que nos anima todo dia, de manhã falamos uma mensagem, agora de noite é outra, é assim mesmo, que o senhor faz conosco, porque é o momento, é a hora, se a pessoa precisa, eu preciso, nós precisamos ser animados, uns com os outros, precisamos nos espelhar, do nosso líder, entender que ele não era covarde, que ele agiu com sabedoria, e nós prudentemente, vamos agir com sabedoria, para fazer esta nação, passar para o outro lado, e enfrentar os cananeus, e derrubar Jericó, derrubar Jericó, ô eterno, abençoa todos que oram comigo agora, os que vão orar depois no gravado, a equipe que ora comigo todos os dias, pela manhã e a noite, fortalece, anima, faz que esta pessoa, sinta o renovo espiritual, que as forças, sejam renovadas esta noite, porque a alegria do senhor, é a nossa força, tira o desânimo, a tristeza, a angústia, a dor, tira o peso, senhor, essa pessoa que está prostrada, mas está tudo acabado, acabou tudo, o negócio está sério, o negócio está feio, não papai, o senhor fala para nos animar nesta noite, eu sou contigo, não te mandei eu, então somente esforça, e tem muito bom ânimo, tu fará que esse povo ia dar a terra, pai, em nome de Jesus, esteja bandeira da vitória esta noite, nós profetizamos nesta noite, a restauração, a alegria, a restituição, nós profetizamos esta noite, a cura, papai, em nome de Jesus, quebra os ferrolhos de bronze e ferro, desfaz as algemas, os cadeados, vai pocando, obra de bruxaria, de marco, com maria, magia negra, candomblé, tudo que foi armado contra esta pessoa, os laços preparados contra a vida dela, senhor, as queixas que ela tem feito, porque pai, não tem mais força, senhor, ela parou, porque sentiu que não tem mais força, teu povo está no limite, Jesus, teu povo já não aguenta mais, tanta covardia, teu povo não aguenta mais, tanto sofrimento, teu povo não aguenta mais, senhor, levanta sim, Deus, Josué, levanta sim, senhor, dá uma palavra sim, pai, de autoridade, de libertação, de livramento, sela esta nação, sela esta casa, passa o teu sangue, pai, nos ombrais, nas portas e janelas desta casa, faz acontecer o milagre, que ela espera, que ele espera, pai, levanta ela com as tuas mãos poderosas, ergue ele, ergue, como eu preguei pela manhã, levanta esse defunto, papai, ele assou, levanta, senhor, pai, olha a mensagem da noite, olha de manhã, Jesus, a alegria chegou, pai, transborda esta casa, que esta palavra, seja um divisor de águas, para esta pessoa, eu sei que ela amanheceu triste, passou a tarde triste, angustiada, cabisbaixa, pensativa, ele assou, amandarás, o senhor está falando com você, nesta noite, pensa que eu não vi, a sua tristeza, pensa que eu não vi, a tua angústia, a tua dor, pensa quantos pensamentos, tubaram a tua mente, a tristeza que invadiu, tua alma, e quantas vezes, tu diz na tua boca, senhor, o que vai ser, ei, assou, biaramandas, sou eu que te animo, esta noite, sou eu que dou para você, nesta noite, esta mensagem, esta palavra, sou eu falando contigo, para te animar, para dizer que eu serei contigo, em todo o tempo, ei, erguia, assou, biaramandas, canta, erguia, eu sou contigo, o tempo todo, eu não te abandonei, eu não te esqueci, eu te vi na tenda, do encontro, eu te vi no monte, eu te vi na tenda, eu te vi no deserto, eita, remandas, se andou, vianacanchou, eu vou te surpreender, porque muitos acham, que você não tem condição, acham, que você não é capaz, pois eu te digo, esta noite, eu sou contigo, eu te capacito, eu te levanto, tu achas, que tu não consegue, levar esse peso, pois eu te digo, eu te dou força, ei, liassou, tu achas, que é muita responsabilidade, pois eu te coloquei aí, e tu é capaz, ei, manda, liassou, chega de ficar na retaguarda, eu te levantei, eu te levantei, eu vou surpreender, a muitos, através da tua vida, a tua história, terá, um final feliz, eu vou entrar naquele lugar, eu vou arrancar, aquele homem de lá, e o teu testemunho, será muito forte, ei, andasou, tu vai testemunhar, e muita gente, vai se fortalecer, através do teu testemunho, fiz de você, uma muralha, no sofrimento, ei, andasou, rapaz, está falando com alguém, nesta noite, fiz de você, uma muralha, no teu sofrimento, estou fazendo, as tuas bases, estrutura, ei, andasou, estou fazendo, as tuas bases, forte, ninguém, vai poder, te derrubar, depois dessa, ei, andasou, ninguém, vai poder, te derrubar, depois dessa, tempestade, vendaval, terremoto, ninguém, vai poder, te derrubar, depois dessa, estrutura, que eu estou, te dando, ei, eu sei, porque, passei contigo, ah, quantas vezes, te achou, sozinha, mas eu, estava lá, eu passei contigo, sofri contigo, quando tu, não tivesse mais força, eu te peguei no colo, porque eu sei, quem você é, ele, a sou, tu vai contar, o testemunho, muita gente, vai se alegrar, com a tua alegria, eita, meu Deus, tem mensagem, direcionada, para pessoas, na minha live, esta noite, tem mensagem, direcionada, para pessoas, na minha live, esta noite, o senhor, está dizendo, tu vai passar, para o outro lado, os cananeus, serão derrotados, os cananeus, serão derrotados, cananeus, da dificuldade financeira, o jericó, da enfermidade, o jericó, depois do Jordão, será saqueado, eita, rei, baçou, depois que papai, te levantar, eita, que você se sentir, revigorado, fortalecido, tu vai dizer assim, eu vou passar, esse Jordão, todo mundo comigo, vamos embora junto, vamos embora junto, porque estamos, uma equipe, vamos derrubar, Jericó, vamos derrubar, Jericó, bora Josué, que tem uma equipe, contigo, bora Josué, que tem uma, tem uma turma, aí contigo, bora Josué, levanta aí, levanta aí, levanta aí, levanta aí, levanta aí, tem uma equipe aqui, vamos embora, levanta aí, eita, rei, manda a sobra, levanta aí, que tem uma equipe na retaguarda, tem um povo te aguardando, de pé, de pé, de pé, o povo está te aguardando, de pé, de pé, de pé, de pé, levanta Josué, levanta Josué, levanta Josué, levanta, 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 levanta hoje, é hoje, profetiza hoje, levanta, levanta, levanta hoje, levanta hoje, Eu te dei autoridade Olha papai aí nesta noite Entrando pelas tuas portas E dizendo Eu seguro pela tua mão direto e não temas Eu sou contigo Foi eu que te mandei Não fui eu Não te espante Nem pasme Não pasme E nem te espantes Não fica assustado Não fica assustada O negócio é sério Mas não se assuste não Eu sou contigo O negócio é sério Mas não se assuste não Eu sou contigo Não te espantes Não tenhas medo Vai ter que passar o Jordão Vai abrir ele Sou eu Vai ter que derrubar Jericó Mas a estratégia é minha A estratégia é minha Eu derrubo o gigante Sou eu Ei Vai nessa tua força Eu sou contigo Eita Deus É no nome de Jesus Que ele apresenta Essa pessoa que ora comigo agora Vou olhar depois no gravado Te apresenta Essa oração Pela nação brasileira Renova as forças De Josué Renova as forças Senhor Oh papai Quebra hoje Quebra as cadeias Hoje Destrói hoje Espírito terrorista Sai Espírito terrorista Sai Vai na minha live também Em nome de Jesus Pai Toca aí hoje Levantando essa pessoa Pai Tu lá Falou com ela Esta noite Que tu é com ela Tu é com ele Não tem como temer Não tem como A palavra do Senhor Chegou esta noite Dizendo Não temas Não te espante Não pasme Não fica pasmado Olha aí Ei Arabanda Sou Pai Tu não sabe o quanto Tá difícil De manhã Foi Tanta unção Naquela mensagem Renova as minhas forças Também Jesus Renova as minhas forças Renova as nossas forças Nos dá estratégia Pra guiar esse povo Pelo Jordão Nos dá estratégia Sabedoria Pra rodar Jericó Pra vencer os cananeus Ô Pai Eita Remanda a canta Urérico Renova as forças Dessa irmã Desse irmão Brinda esta casa Esse pensamento Essas emoções Que estão angustiadas Senhor Estão abaladas Esse coração Que só chora Só sofre Essa pessoa Senhor Que só geme Pai Que isso Jesus Renova as forças Dela Senhor Ela precisa cantar O linho da vitória Dá um alívio Dá um alívio Aí Senhor Refrigera a alma Dela Refrigera a alma Dele Guia Pelas veredas Pelas veredas Guia Jesus Eita Pai Entra nesta casa Hoje Brada com poder E glória Repreenda a furo Do adversário Sobre esta pessoa O inimigo Está atacando Forte sobre ela O inimigo Está atacando Forte sobre ele Senhor Os ataques São terríveis Tem misericórdia Os dados do maligo São terríveis Pai Fortalece ela Brinda ele Brinda ela Cobre esta nação Com teu sangue Joga por terra Todo mal Contra a vida Dessa pessoa Que ora comigo agora Quebra todos Os laços Do adversário Desfaz cadeias Quebra as correntes Liberta esta pessoa Que ora comigo agora Sara esta criança Sara esta filha Sara este filho Cura as emoções dela Cura o coração dele Cura Jesus Trata o senhor Emocional Psicológico Dessa pessoa Que ora comigo Dá livramento Libertação Nesta noite Pai Apresenta a nação Brasileira Os países E o mundo Aqui em Portugal Toma o Rubio Em tuas mãos Ô pai Abençoa o teu povo Em Portugal Abençoa o senhor Amado Da estratégia Os Josué Aqui de Portugal Da estratégia Vai forta Levanta essa pessoa Toma em tuas mãos A equipe Que vai estar comigo Lá Na Inglaterra Senhor Lá em Bristol As mulheres Que estarão ali Pai Nos dá força Pra ministrar Pra sarar Emocional de pessoas Através da cura Da libertação Porque o senhor Ungiu nossas mãos Pra orar Pai Nos capacita Tira toda Fúria do adversário Sai do meu caminho Satanás Sai do meu caminho Porque eu vou pisar Naquela terra Eu vou pisar Lá Em Brasília Você jurou que não Né Diabo Você achou que eu tinha medo Né Pois Ah Pois é Jurou que eu tinha medo De voltar lá Né Tava contando Com isso Pois Pra glória Do nome do senhor O senhor Diz assim Foi eu Que te mandei Não Paz Me nem de espanto Não te mandei eu Não te mandei eu Eis-me aqui Jesus Diga aí Eis-me aqui Jesus Tô pronto Pra passar o Jordão Triste? Claro Claro que nós Tamos triste Nós perdemos Um grande líder Como não ficar triste? Como não ficar triste? Tentar sepultar Um grande líder Como não ficar triste? É lógico Normal Somos Somos Sensíveis Temos emoções E elas ficam Abaladas Obrigada Mãe 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 Elas ficam Abaladas Obrigada Mãe 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 Deus Abençoe Pai Tem pessoas Que estão Tristes Normal Alegra Ela Alegra Ele Alegra Senhor Alegra Essa equipe Que está Comigo Aqui Pai Faz um milagre Acontecer Nesta casa Hoje Faz um milagre Acontecer Nesta família Hoje Entra com providência Repriendo O devorador O migrador O cortador O pulgão O locusto O gafanhoto Destruidor Destruidor Expulsa 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 Entra lá No senado Entra lá Jesus Entra lá Jesus Lá dentro Tem Josué O meu estado Espírito Santo Tem representante Lá dentro Magno Malta O meu estado O meu estado Espírito Santo Tem representante Lá dentro Jesus Usa ele lá Minas Gerais Tem representante Usa lá Goiás Tem representante Usa lá Usa lá Jesus Usa lá Que a falsidade Que a maldade Que a violência Não predomine Que os cananeus Não saia vencendo Derruba esse jericó Da ação brasileira Derruba esse jericó Tem o povo Que tá se fortalecendo Na oração Pra derrubar esse jericó Os cananeus Vão ter que bater Em retirada O cananeu Cabeça de barco Que tá lá Na Arábia Saudita Eita Cananeu Cabeça de barco Tá lá Na Arábia Saudita Até o povo Se revolta Mesmo Jesus Tem razão Tem razão Mas o cananeu O cananeu Cabeça de barco Foi para Arábia Saudita Pai Só o senhor Pra livrar teu povo Que tá sofrendo Com as fortes chuvas Que aliança é essa Lá com os árabes Jesus Que aliança é essa Lá com os árabes É Hã E esse espírito terrorismo Que aliança é essa Satanás Pai Livra teu povo Que tá sofrendo Na nação brasileira Com fortes chuvas Porque pai É o momento Pai Em que o povo Está vivendo Senhor As chuvas De verão O negócio é sério Famílias inteiras Perde vida Perde casa Perde tudo Perde tudo Ai Na época de Moisés Sobrevoava Todas as áreas Alagada Obrigada Obrigada Sobrevoava Azar Alagada Liberava Recurso Ah pai Isso é muito Triste mesmo Tem misericórdia Do teu povo Que tá sofrendo Geralmente Quem sofre É os menos favorecidos Que moram Que sofrem Tem misericórdia Apodendo teu sangue Esta noite Livra Livra Esta casa Vai ao encontro Dos meus irmãos Esta noite Todos que oram comigo Que vão orar depois No gravado Essa pessoa Que tá mantendo Meu canal Como membro Que tá mantendo A minha fé Com a sua oração Com a sua intercessão Essa criança Essa criança Esse seguidor mirim Que não perde As minhas lives Pai Abençoa aí Dá saúde Dá entendimento Desbloqueia Todo o intelecto Dessa criança Dá saúde Os autistas Pai Que me assistem Cura Jesus Cura Cura Essa idosa Essa idosa Esta família Que ora comigo Que todos os dias Abra a porta Da sua casa Pra mim Trair Jesus Fortalece ela Fortalece ele Abençoa Todo dizimista E ofertante A igreja online Que me auxilia Que me ajuda Pai Que me fortalece Na oração Esse povo Que o senhor Pai querido Usa em cada lugar De cada estado Pra me acolher Nas suas casas Pra me receber Nas suas casas Pra mim é um prazer É uma honra Jesus Cada um Papai querido Que eu tenho lá O controle De cada um Que o senhor Coloca lá Eu sei Na minha oração Eu apresento ao senhor E o senhor Responda a eles Pai Pela tua infinita Bondade Prospera os meus irmãos Dá saúde A cada um Dos irmãos Nesta noite Todos que oram comigo Os irmãos católicos Pai São fiéis São fiéis Pai Senhor Usa os Pai querido Como Josué Pra passar Pro outro lado Levanta Esta pessoa Nesta casa Hoje Levanta Hoje A esperança Dela A alegria Dela Senhor Restaura Hoje Remove Hoje O cativeiro Dessa pessoa Remove Hoje O cativeiro Dela Quebra Hoje As cadeias Cadeadas Correntes Liberta Se viciado Nas drogas No álcool Papai De toda espécie De vício Seja agora Queimado Na vida Dessa pessoa Pai Que ela seja Liberta Liberta De todo Mal Entra na papuda Vai lá Jesus Na minha frente Entra lá Senhor Na comé Visita Nossos irmãos Patriotes Que ali estão Senhor Envia o teu Exército De anjos Lá dentro Tu és O advogado Fiel Tu és juiz Dos juízes Quem é o homem Pai Pai Dá uma palavra Esta noite As famílias Estão sofrendo As famílias Estão desesperadas Não sabem mais Com quem contar Só o Senhor Para fortalecer A fé Dessa pessoa Entra lá Jesus Pai Bate o teu Martelo De justiça Bate o teu Martelo De justiça Quebra Senhor Esse cativeiro Opressor De faraó Em nome De Jesus A escravidão De faraó Essa ditadura Papai Que Que foi surgido Das trevas Tem misericórdia Tem misericórdia As trevas Se aliaram Pai E demônios Que são Pai Todos os dias Sustentado Por oração Contrária Por bruxaria Por macombaria Quebra Quebra Todo o trabalho Feito Nas matavis Nas encruzilhadas Debaixo das ponte No cemitério Na beira das praias Quantos despachos Serão feitos Agora Final de ano Renovando Pactos Na beira das praias Apodermos sangue De Jesus Apodermos sangue De Jesus Apodermos sangue De Jesus Se o nosso nome Se o nosso nome Tiver lá Tira Se a nação brasileira Tiver lá Daqueles barquinhos Pra jogar Pra Guemanjá Tá repreendido Tira o nome Da nação Dos trabalhos Renovados De ano em ano De mês em mês De dias a dias De luas a luas Tá repreendido Vai queimando Que esta casa Não seja vítima Nem alvo De bruxaria E macombaria Vai repreendendo Nesta noite Vai quebrando Nesta noite Nós te pedimos Oramos e agradecemos O Senhor Porque certamente O Senhor já está Cortando o laço Porque teu povo ora E se tem oração Se tem jejum Se tem santificação Tem libertação Tem cativeiro quebrado Tem força renovada Então nesta noite Recebe o nosso clamor Ajuda o teu povo Ajuda o teu povo Senhor Pai Esse contrato Que é isso aí Jesus Que contrato é esse Eu estou encerrando A oração Pai Que contrato é esse Hã? Que eu estou vendo Assinando aí Hã? Tá certo Tá certo Estou vendo Eu sei Jesus Quer dizer então Que nas vésperas Da sabatina Praticamente Ah diabo Não tem nada oculto Que não seja revelado Não tem nada oculto Que não seja revelado Não tem nada oculto Que não seja revelado Contrato quebrado Contrato quebrado Foi vender o que mais? A alma do povo? Foi aliançar com quem agora Satanás? Pra vender a alma do povo? O sangue de Jesus te repreenda O sangue de Jesus te repreenda Em o nome de Jesus As suas alianças malignas Diabólicas Hã? Foi renovar pacto? Foi? Tá repreendido Tá repreendido Em o nome de Jesus Sai diabo Do caminho da nação brasileira Sai do nosso caminho Em o nome De Jesus Pai, obrigado por essa oração Por mais esta noite Diante do Senhor Estamos gratos Pelos grandes livramentos Pelas respostas Pelos clamores Que o Senhor já ouviu E já respondeu E ouço Que o Senhor vai responder No tempo do Senhor Nós contamos Com o livramento Com a cura Com a libertação Com a restauração Com a restituição Com o renovo Em o nome De Jesus Amém